Nós escolhemos essa lindíssima tarde de sol para passear aqui por Jureira Internacional, né Harit? Amém! E conferir as belíssimas obras de arte que a nossa paisagista Harit faz e vai contar os detalhes, o que é novidade, né Harit? Sim! Bom, a gente já esteve nessa casa quando eu comecei a montar, né? Em uma linha de tendência bem limpa, nossos jardins, e estamos aqui para ver como ficou o produto final. Aqui foram usados cubos de buxos com palmeiras traquicarpos e um vaso vietnamita. Você gosta de pontuar as suas obras sempre com essas cerâmicas, né Harit? É, é o que tem hoje de mais moderno, assim. E moderno e uma coisa, assim, super prática, porque o vitrificado ele não deixa o limo. E você recentemente esteve na Europa, né Harit? Sempre buscando referências, estudo, né? O que você percebeu por lá de novidade? É, uma linha muito limpa e muitas oliveiras. Oliveiras, assim, é um must. Inclusive tem um pessoal lá no Rio Grande do Sul que está importando oliveiras seculares, né? Para colocar em jardins, em vasos. Bom, Giovana, aqui é um outro conceito de jardim. Nós fizemos curvas em função de que a casa também possui, a arquitetura da casa possui também curvas. E fizemos rampas de flores, porque a minha cliente gosta muito de flores, né? Você respeita muito o que o teu cliente pede, né? A gente só faz a parte técnica, né? Mas o cliente é que manda, né? E você tenta ajustar, assim, tudo que há de mais moderno e a resistência também da própria planta, né? A parte técnica, a gente sempre dá assessoria e diz, olha, essa planta é de sombra, essa planta é de sol, essa necessita mais de água, essa não. Então a gente não pode misturar. Aqui usamos buxos, fiz uma rampa com grama pretanã para diversificar um pouquinho o verde, dois tons de verde e os eicicas. Esse jardim, assim, é um dos meus prediletos, porque ele é querido, ele é pequeno, ele tem uma fonte maravilhosa. É um jardim, para mim, quase que perfeito, né? Porque eu consegui colocar a água, a luz, a terra, os quatro elementos, né? Eu usei dois tipos de forração, uma forração bordô, uma branca, que é o liriópolis e o imigrafis. Também as washingtonias, elas são elementos verticais que pontuam a entrada da casa, que é super imponente, né? Novamente aqui, com flores de época, aspargos e essas duas rosas, que são suculentas, né? A família das agáveas, novamente pontuam o meu projeto. Harit, você não cansa de inovar, né? Cada jardim a gente percebe um detalhe diferente. Esse aqui é outro jardim com novidades, com propostas diferentes, né? Isso. Aqui temos um kaizuka bonsai. Isso já está sendo preparado há uns 10 anos por mim mesma. Eu vou no meu produtor e começo a podar os galhos, né? E ele vai começando a formar um bonsai. Aqui nós usamos também... Tentei usar tudo em cores de pink. O jardim é todo em pink. E aqui são em pâtings, cor de pink. Gerânios também, eretos, cor rosa. E usei essa árvore de sombra, que é própria para calçada, também na cor pink. Isso no verão fica bem, bem alegre. Fica alegre, né? Sim. E no próprio inverno também, né? Sim. Quando começa a sensação mais cinza, a gente vê a cor... Hoje aqui, por exemplo, em Santa Catarina, a gente quase não observa as nuances das temperaturas, né? Aqui a gente praticamente tem sol o ano inteiro, né? Então as plantas não sofrem e a gente consegue fazer uma coisa mais bonita e mais alegre. E você com a tua capacidade de buscar qual é a melhor planta para se ajustar ao clima, à sombra, ao solo, faz tudo ficar perfeito, né, Harriet? Ah, não. Quase perfeito. E perfeito é só Deus, né, Giovana? Muito bem. Bom, para quem tem a felicidade de poder ter um jardim inteiro, muito bem, né? Mas para quem não tem uma voltinha aqui por Jurerê, já faz muito bem os olhos, né? Amém. Eu sou fã do seu trabalho. Parabéns, né? Obrigada. Por ter nos mostrado mais alguns jardins que para mim são verdadeiras obras de arte. Ai, muito obrigada. Obrigada.